Olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vou jogar aí o capítulo 6 Soul Blade Evade Yooka-Laylee and the Impossible Lair Capítulo 6 Soul Blade Evade Primeira vez que estou jogando tá Então não vai ser um gameplay perfeito Deixa eu até avisar aqui Mas vamos ver como que vai sair Tá, aqui eu tô seguindo aqui Dando mais prioridade de passar a fase mesmo, não pegar tanto assim Não se matar tanto pra pegar moedas Bom, aqui tem uma porta aqui O que tiver ao meu alcance eu pego, porém Eita, deixando a nossa cara o negócio aqui O que tiver ao meu alcance eu pego, porém se eu não conseguir eu vou passando e vou deixando pra trás Até porque eu não sei também se eu vou terminar o jogo e tal Tô indo aqui enquanto der Mas até agora tá Não tá ruim não hein, tá legal isso aqui Tô gostando até de De jogar Será que é só pra pegar esse? Acho que sim Como que não dá pra entrar Porque aqui tá Cadeado Opa, tem uma chave aqui Eu acho que a gente vai usar ela aqui É isso mesmo Vamos entrar na porta E vamos ver o que vai ter lá dentro Eita Acho que o nego do trem tá perigoso aqui Porque só pela música que fez ali Eu acho que Ah, que merdinha Vem aqui, vem aqui, vem aqui Ah é, eu sempre morro quando eu vou atrás do meu companheiro Então tem que tomar muito cuidado aqui Eita, acho que aquele não é coisa boa não hein Eu acho que aquele ali deve ser algum inimigo Bom, aqui a gente tem uma porta Vamos ver o que tem Trem atrás dessa porta Ah, tem uma chave ali Temos uma chave Deixa eu ver agora como que eu vou Passar aqui, beleza Moleza por enquanto Tá, ah tá, beleza Pegamos a chave Melhorou né Tá, beleza Agora como que eu subulei Ah tá, já Já consegui me localizar aqui Já consegui ver Onde que eu tenho que ir Beleza Pegamos aí um checkpoint Como aqui não dá pra eu ir Porque como vocês podem ver Ali tem umas pontas na porta Então se eu for tentar abrir ali Algo de ruim vai me acontecer Então tem que Eu tenho que me conformar E ir Por aqui Tá, vamos ver aqui Deve ter alguma coisa ali em cima Mas eu não tô com muita vontade De ir lá não Vamos ver aqui Aqui tem umas plataformas Ah não, eu não consigo subir Naquelas plataformas Então a gente vai ter que ficar Por aqui mesmo Vamos lá Ah rapaz Não sabia que Eu pulava em cima da cabeça dele Bom, agora Ai ai Uh rapaz Essa foi meio que no susto Que eu consegui fazer isso Opa Ah não Perdi Cuidadinho Da Da Leily Ou seria aí O cara Tá, temos uma caixa aqui Ah já consegui de volta A semelhança desse jogo Aqui com Donkey Kong É impressionante Lógico Tem algumas diferenças Que nem ali no caso Seria um barril Que eu pego meus companheiros Ai rapaz Acho que me dei mal Ui Rapaz Essa foi de Entramos Entramos e E aqui Será que tem Alguma coisa Não Fechou Não posso pegar A concha E agora O que devemos Levar Ah O que você tá de Brincando Vem aqui Vem aqui Aí peguei Bom bom que dá pra você Pegar de novo Eu acho que eu vou levar Isso aqui Me parece que vai ser Mais útil Venha cá Venha cá Mas Algo está errado Toda hora eu acho que eu vou pular na parede Será que eu jogo? Eu acho que era pra isso mesmo Terceira Terceira Como é gostoso fazer isso Como é bom Olha uma passagem secreta Será que se eu pular Eu consigo cair Não Ih rapaz Acho que tem maus lençóis Ui Sabia que ia dar Ia dar ruim Olha Acho que eu fiz isso aqui Meio no susto Porque Fiz isso aqui Meio no susto Ai Espera Voltamos Espera um pouco Muita hora nessa calma Muita hora nessa calma Eita Você é doido Parece aquelas Aqueles blocos de concreto Do castelo Do Super Mario World Que vem em cima da gente Como que eu pego verde Aqui agora? Ah tá Ah rapaz Do céu Já era Deveria ter aproveitado Por ali já É Deu pra aproveitar Um pouquinho ainda Ali tem uma porta E cumprida Cumprida Essa fase Olha outra moeda Aqui Ah Olha só Ficamos só na saudade E aí E aí E aí Ah Eu queria pular em cima dele Pra pegar a pena Que pena Que não deu Opa Parece que tem alguma coisa Ali em cima Ah Tem que aproveitar O embalo Vamos ver agora Como que eu vou passar Isso aqui Ah Tem que passar rolando Beleza Eita Vem aqui Coisinha Aí Preciso ir embora Já Tá Olha o efeito Ah Não Ah Que que é isso Cê tá doido Velho Olha Ah Mas que Vem aqui Volta Deixa eu ver Se eu consigo Pegar o embalo Aqui Não Acho que esse aqui Não vai mesmo Esse vai Bom Nem vou Ai Ai É Agora deu pra pegar Ui Tá Na hora que tiver subindo Eu vou Ai Ai Bom Acho que eu consigo Ir lá pegar Isso que é ruim Você jogar Tá jogando o jogo Pela primeira vez Você não sabe se um item É importante ou não Essas penas Eu nem acho que talvez Seja importante Isso aqui Pra eu tá me matando Ah Uh Aqui ele dá pra pegar Cara Deixa eu ver Aqui Bom Sabemos que ele Ah É sempre assim Na hora que você vai voltar Já é tarde demais E é isso aí Então passamos Capítulo 6 E pegamos só uma moeda Aí Aí Eu posso entrar aqui De novo Deixa eu procurar Mais alguma coisa Aqui Pra ver se Se alterou Alguma coisa No mundo Aqui Porque Eu até posso Nossa Uma moeda Só Mas beleza Pessoal De novo De novo De novo De novo De novo O que é isso?